Fala rapaziada, sou o Breno Mariani, bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo eu vou fazer uma coisa que eu já fiz aqui há algum tempo no canal E assim, me deu um pouco de tensão, sabe? Pra quem acompanha o canal há mais tempo, lembra que eu fiz um vídeo pegando a Alexa Indo até o carro e ela foi decidindo pra onde eu ia, tá? Ela foi decidindo se eu virava pra direita, pra esquerda, se eu ia reto Enfim, foi muito legal, a Alexa tava levando a gente, a gente não fazia ideia pra onde a gente tava indo Era totalmente a cegas mesmo Só que aí, sempre chegava em um lugar meio bizarro, sabe? Como se a Alexa quisesse levar a gente pra algum lugar bizarro E eu não tava, era percebendo Hoje é que eu percebo E o que é que eu quero fazer? Eu quero testar a Alexa de novo Eu quero ver se, fazendo isso de novo, pra onde que a Alexa vai me levar Se vai ser um lugar na sorte, pode ser que ela acabe me levando sem querer pra um lugar muito misterioso Muito bizarro Enfim, vamos ver pra onde que a Alexa vai levar a gente dessa vez Inclusive, quem vai me acompanhar Amor, chega aqui Vai ser a Natália Oi, galera Linda, maravilhosa Amor, tá preparada? Porque é o seguinte, você vai ter que ficar com a Alexa e eu vou ficar dirigindo E aí é o seguinte, eu vou perguntando e ela vai respondendo Beleza Pode ser? Aí eu tenho que gravar e segurar a Alexa Isso, segura a Alexa Tá bom Pra quem não sabe, a Alexa, a Echo Dot que a gente tem aqui Que tem a Alexa Ela precisa de energia pra funcionar Precisa de ligar na tomada Então assim, tem a Alexa também pelo celular, tá? Inclusive, vocês também podem ter no celular É só baixar lá o negócio da Alexa Não sei como é que funciona Mas dá pra ter a Alexa no celular É a mesma Alexa, tá? Todas as minhas configurações que eu tenho nessa Eu tenho pelo celular, enfim É a mesma Alexa Só muda o aparelho mesmo Então, vamos lá amor Quero enrolar muito ou não Que eu tô curioso pra ver o que ela vai levar, gente Bora lá? Rapaziada, coloquei o carro aqui na posição já pra gente começar Lembrando que eu não vou falar pra Alexa decidir a direção diretamente Eu vou falar o seguinte Eu vou falar pra Alexa escolher o número de 1 a 3 O número 1 significa direita O número 2 significa esquerda E o número 3 significa reto Então vamos supor Alexa, escolha o número de 1 a 3 Eu tenho que falar rápido Porque tem que ser antes de eu chegar na parte de virar Ela vai falar Ah, eu escolho o número 2 O que que significa? Que é pra eu virar pra esquerda Entendeu amor? Sim Então, bora lá Bora começar esse negócio Inclusive ali na frente já tem lugar Onde eu posso ir ou pra direita ou pra esquerda ou ir reto Então, Alexa Escolha o número de 1 a 3 Pode ser o 3 Pode ser o 3 Tá 3 é reto É reto 3 é reto Então, já sabemos que temos que ir reto Ao invés de virar, vamos Vamos ir Reto Beleza Lá na frente vai ter outro Então vou perguntar já Alexa, escolha o número de 1 a 3 Pode ser o 3 3 de novo? 3 de novo É Tudo bem Olha só Ela escolheu o 3 Então eu tenho que ir reto Não vou virar nessas coisas Tá Já vamos falar de novo Alexa, escolha o número de 1 a 3 Pode ser o 1 1 1 que ela falou? Foi Então eu tenho que virar direita Direita 1 é direita Caraca Ao invés de ir reto agora Vamos virar a nossa primeira direita Mano, já não tô reconhecendo direito os lugares que a gente tá entrando Sim, já é estranha Já é estranha aqui Mas tudo bem Alexa, escolha o número de 1 a 3 Pode ser o 3 3 Olha aqui Aqui é uma rotatória Então ela falou 3 Eu tenho que ir reto na rotatória Mas ali embaixo já tem uma virada Então Alexa, escolha o número de 1 a 3 Pode ser o 1 1 Então Então tem que virar direita Tem que virar direita Caraca Beleza, beleza Tudo bem Ih, ali na frente a avenida Meu Deus Eu posso virar direita, reto ou esquerda Então Alexa, escolha o número de 1 a 3 Número 2 Número 2 Número 2 Caraca Deixa eu te falar Você sabe que isso aqui vai mudar totalmente Porque a gente vai pela avenida O lugar que a gente vai Meu Deus E essa avenida Ela não tem muito lugar pra virar Então assim A gente vai ter que andar nessa avenida Até achar um lugar Caraca Ó, esquerda e tal Tá vendo Eu poderia virar direita Na verdade direita nem pode Então nem tinha essa opção Ainda bem que ela não escolheu E reto também não Eu só posso virar esquerda Era a única opção que tinha A Alexa conseguiu acertar a única opção que a gente tinha Mas enfim Vamos continuar esse negócio aqui Apaziada Pelo que eu conheço da cidade Aqui na frente agora Vai ter um lugar onde eu posso ou ir direita Ou ir reto Entendeu Não tem esquerda Então Alexa Escolha o número de 1 a 3 Pode ser o 1 1 Pode ser o 1 Direita Direita Tá Olha só Mais ou menos pra vocês entenderem do que eu tô falando Tem um jeito de subir ali Naquela ponte Ou pegar aqui essa rua direita Tô pegando então a rua direita Alexa escolha o número de 1 a 3 Número 2 Número 2 Então aqui ó É esquerda rapaziada Eu acabei de parar então no primeiro sinal Então vamos vir velho Porque a Alexa tá mandando pro lugar que assim Eu conheço bem mais ou menos E eu tô um pouco apreensível Ou eu não conheço nada daqui onde a gente tá Eu também tô meio apreensível com esse lugar Mas vambora Vambora A Alexa que decide Cara eu sei que ali na frente já tem um lugar pra virar Então já vou perguntar Alexa Escolha o número de 1 a 3 Pode ser 1 1 de novo Então vamos virar a direita né Sim Vambora virar aqui né É a direita aqui não é amor Isso Não viramos Caraca Deixa eu perguntar Alexa escolha o número de 1 a 3 Pode ser 1 1 de novo 1 de novo Tá beleza Ali atrás tinha até uma rua mas era contramão Então agora realmente Ih amor olha aqui Só dá pra virar a direita mesmo Não pode virar a esquerda não Caraca Caramba a Alexa ela tá E se ela tivesse falado esquerda Ih não ia dar pra gente virar a esquerda Eu não ia poder virar realmente Alexa Escolha o número de 1 a 3 de novo Vai lá Número 2 2 2 2 É esquerda Isso 2 da esquerda Tá beleza Então vamos virar a esquerda Beleza nós vamos virar Olha aqui ó Dava pra virar a direita ali E a esquerda aqui onde a gente tá virando Já põe aí amor Alexa Alexa Escolha o número de 1 a 3 aí de novo Pode ser o 1 1 1 Direita Direita Caraca A gente tá num lugar que eu nunca vi na minha vida Eu conheço Você conhece? É E aqui não é um lugar muito bom pra ficar fazendo esse negócio não Mas vambora E aqui tem vários lugares que a gente pode pode ser sair da cidade pra você ter uma ideia Mas vambora Ó direita agora Direita como a Alexa pediu né Isso Mano onde que a Alexa tá me levando velho Tá estranho Caraca Eu tô achando estranho Mas tudo bem Aqui tem se eu não me engano um metrô Sério? É tem um trilho de trem aqui Ah verdade E teve uma vez que a Alexa fez isso e levou a gente lá pro trilho de trem Você lembra? Lembro É Mas pelo menos aqui não tem como a gente ir pro trilho de trem não A gente por enquanto tá de boa Não tem como a Alexa falar pra gente ir pro trilho de trem daqui entendeu? Sim Já era A entrada pro trilho de trem já passou há muito tempo Mano ou ela tá fazendo isso de uma forma aleatória ou muito bem pensada Muito bem pensada Vou perguntar de novo Alexa Escolha o número de 1 a 3 Pode ser o 1 1 1 Amor eu acho que é aqui Não amor Vem Não isso aqui é um batalhão Um batalhão militar Olha ali Caraca Cheio de militar ali dentro amor Não não posso entrar aqui não Mas a Alexa colocar ali Não cancela a Alexa Eu já entendi o jogo dela Ela tá tentando levar a gente pra dentro do negócio militar lá Pra dar ruim pra gente entendeu? A gente já entra em lugar que não pode Não Pode cancelar a Alexa Cancela a Alexa Você viu o que ela falou? Véi A Alexa queria mandar a gente pro batalhão militar rapaziada Quartel general véi E tava cheio de gente lá Tava cheio de militares Não tem problema militares O negócio é que a gente não pode entrar lá assim E eu ia acabar entrando por causa da Alexa Ia entrar numa encrenca viu? Eu ia entrar numa encrenca gigantesca Mano ainda bem que eu não segui o que a Alexa falou agora Imagina se eu tivesse virado Pra ser rápido Caraca Rapaziada Eu vou ter que cancelar aqui essa virada da Alexa De verdade Mano Tô indo embora aqui agora Até meio assustado Porque é o seguinte O que aconteceu? Pra quem não tá entendendo Nesse vídeo A Alexa Ela vai falando pra onde a gente tem que virar Só que mano É de uma forma aleatória Pelo menos eu acho Que a Alexa fala pra gente virar em lugares aleatórios Só que mano Dessa vez Ela falou pra gente virar a direita Sendo que a direita Era um batalhão Um quartel general do batalhão militar Tá ligado? Não faz sentido mano A Alexa tava querendo levar a gente Pra uma emboscada Caraca Vai muito bizarro Tava querendo levar a gente Pra gente se dar mal ali dentro Mano do céu velho Amor Vambora Bora De verdade Agora eu fiquei assustado Eu não vou ficar seguindo a Alexa mais não Porque se eu ficar seguindo a Alexa agora Vai acabar dando ruim pra gente Vambora pra casa Rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Mas ó Faço o seguinte mano Eu agora fiquei curioso Se vocês deixarem muito like Eu faço mano Eu vou seguir 100% o que a Alexa falar Tá? Deixa muito like Porque aí vale a pena mano Porque sério mesmo Dessa vez eu assustei Eu não tava preparado pra isso não Deixa o like aí Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Segue lá no Instagram também tá? ArrobaBrenny Vou até postar uns stories lá Falando sobre isso Pra ver o que a galera lá acha Enfim rapaziada É isso Até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau Amém.